E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo pra vocês aqui, fazer um vídeozinho aí rapidão, tá? Hoje eu vou falar da Yansat, a Yansat é a internet via satélite aí, está sendo lançada pra todo o Brasil, em cobertura 98%, tá bom? E a Yansat tá oferecendo planos a partir de R$119,00, ele vai com 6 megas, são 6 megas, tá? 20 gigas de franquia aí, tá gente? E é o seguinte, eu vou falar pra vocês aqui, se você quiser fazer a assinatura, você que é instalador, você que é cliente, né? E está querendo adquirir a internet via satélite aí da Yansat, você pode estar adquirindo a partir de 6 megas com 20 gigas de franquia. Ele tem de 20 gigas, tem de 30 gigas e 40 gigas, tá? Dependendo da quantidade de gigas que ela tem nessa franquia aí, é que você determina. Ele tem 20 gigas com 6 megas, 30 gigas com 12 megas e 40 gigas, né? Com 24 megas. Então, se você quiser uma internet de alta qualidade aí, é só procurar a Yansat. Ou ligar pra gente, você que é instalador, tem seu cliente aí, pode ligar pra gente aqui, tá? Você que é cliente também, pode estar vendo esse vídeo aí, pode ligar pra gente aqui, tá? O telefone eu vou deixar aqui, e vou deixar na descrição do vídeo também. É o 319-9810-6217, ok? E ele é WhatsApp também. E tem um outro também que é WhatsApp também, é a 319-8614-6440. É o WhatsApp também. E você fala com França. Ô França, eu quero saber a respeito da internet via satélite, beleza? Então é assim, você que quer colocar, o seu neto não tá querendo ir no sítio lá, devido a não ter uma internet boa, uma internet de qualidade. Você tem seu sítio, sua fazenda, um local mais afastado um pouco, liga pra gente aqui, pra gente colocar internet de alta qualidade pra vocês, tá bom? E ansate a todos aí, em todo o Brasil. 98% de cobertura, valeu? Um forte abraço, tudo bom? Deixa um comentáriozinho lá, qualquer dúvida, e manda mensagem pra gente aqui, que eu garanto a você como nós respondemos.